Eu preciso falar mais algo? Essa imagem que está perfeita diz tudo. Gente, vai sair no dia 7 de setembro o documentário original pela sobrefunk MC Daleste por todas as quebradas. 10 anos sem MC Daleste, vem aí o documentário e contará a história e toda a trajetória de um dos maiores artistas que a música brasileira já teve. MC Daleste por todas as quebradas. Aí está ali o nosso rei do funk com a camiseta autêntica e umas mãozinhas botando uma coroa na cabeça dele. Olha, sem palavras mesmo, família. Lembrando que esse anúncio foi feito lá no Insta da Sobrefunk, tá? Quem quiser acompanhar é só clicar lá no Insta deles e seguir eles. E o que eu estou achando disso, família? Eu estou muito, mas muito, 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 muito empolgado. O MC Daleste já tem alguns vídeos bem editados, né? Mas assim, família. Por uma empresa de nome como a Sobrefunk, está fazendo o documentário. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa incrível. Que todos os autênticos, quando lançar, vão estar ligados para acompanhar, família. E o Daleste tem fã, claro, muito, 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 muito fã que ainda vai acompanhar esse documentário. Eu sou um deles e eu vou estar ligado, família. Vou botar minha camiseta autêntica e vou estar vendo com vocês. Desculpa, deixa eu botar aqui na frente. Vou estar vendo com vocês o documentário. Eu não sei se dá para fazer reação, tá? Mas depois alguém da Sobrefunk comenta aqui embaixo se dá para fazer reação. Mas se der para fazer reação, com certeza eu vou estar fazendo e vou estar assistindo junto com alguns autênticos desse documentário, família. Eu estou muito, muito, muito empolgado. Não estou sendo patrocinado. Você sabe que aqui o canal normalmente fala do Daleste e de funk em geral, né? Mas quando é sobre o Daleste envolve muito sentimento, muito amor e carinho de fã, família. Então, está empolgado também? Não? Quem tu acha que vai aparecer no documentário? Quem tu acha que vai faltar, mas pode aparecer futuramente numa parte 2? Então, comenta aqui embaixo também, tá? Uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? Só se liga nisso. Daleste vive, família. E vai sempre viver quando as pessoas produtoras continuarem assim eternizando o nosso rei do funk com vídeos tipo esse documentário, videoclipes, músicas inéditas. Sempre que tem essas coisas, ajuda a eternizar mais e mais o nosso eterno rei do funk. Muito obrigado a todos que me assistiram. Eu sou Michel Mota e até mais. Ah, clica nesse vídeo que é sobre o Missi Daleste. Uma homenagem de 10 anos sem ele que tu vai te arrepiar. Tchau. Tchau.